A beleza do animal é tão sobrenatural Que ofusca a luz do dia e do dia É cavalo de varã, um dia virou e criou E isso nos trouxe sorte Até Dom Pedro voltou, cantou esparado e gritou Independência ou morte Anga, larga, marchador Herança que eu herdei do meu pai e meu amor Anga, larga, marchador É um sonho de menino, Deus mudou o meu destino E eu virrei criaturas E eu virrei criaturas E eu virrei criaturas E eu virrei criaturas